Quem vai reger este ano, isso é importante, é Marte, o planeta que afeta diversas áreas da nossa vida durante o ano. Marte é o ato que traz para a nossa vida a ousadia, a coragem, a força. Não se esqueça que ele abre caminhos para consolidar planos que você já tinha. Você vai ter força para fazer isso, atrair questões relativas a competitividade e brigas. Nossa Senhora, muita briga! Coincidentemente, o ano entra numa terça-feira, que é o dia de Marte. Aí que vai ter mais encrenca ainda e conflito. Isso é uma guerra, né? Mas se você possui algum projeto parado, é o ano para abrir caminhos. Apenas fique atento para não deixar aflorar o sentimento excessivo de competitividade. Sabe? A passagem de Marte representará grandes mudanças, principalmente no ritmo com que levamos as coisas no dia a dia. O ciclo de Marte é muito mais apressado quando comparado aos outros ciclos. Sabe? Aquilo que você vai pensar que já passou o mês, vai passar muito rápido. Ele vai influenciar o nosso trabalho. Conte com a ajuda de Marte para que os colaboradores da sua empresa cumpram seus papéis à base de paixão pelo trabalho. Vai ser uma loucura. E não deixe apagar a sua automotivação. Então, vamos trabalhar com paixão. Marte é paixão. Só que assim, né? Marte é masculino e a gente já sabe que os homens vão estar a todo vapor no trabalho. Força, mulheres! Vamos atrás! Vamos fazer o quê? Atrás não! A gente vai virar homem! Então, bem bacana, vai ter muito ódio, muita raiva e competitividade na empresa que você trabalha. Por isso, tem que orar salmo e etc. Sabe? Será notado como que os profissionais desse sexo, influenciados por Marte e sua ligação com a Iris, tenderão a assumir a liderança dos projetos. Por essa razão, serão os homens que irão procurar demonstrar a aplicação do esforço para exibir a execução impecável das atividades. Influência de Marte na política. Hum! A força trazida por Marte no próximo ano pode levar à ocorrência de discussões acaloradas. Em outras palavras, a influência do planeta regente em 2019 pode culminar em brigas de maior proporção. Desentendimentos graves na política, como Marte é o planeta da guerra, a forte presença de energias que podem ser, ao mesmo tempo, boas e ruins no planeta inteiro. Assim como a coragem, a força e a energia. É possível que observemos movimentos que tenham como objetivo a conquista ou a dominação de territórios. Deus me livre! Sendo que, tais ocorrências poderão ser regadas a lutas e batalhas entre nações, eu já disse isso. Ah, e no cenário político, serão testemunhas de surgimento de novas figuras representativas e bastante jovens. Todas elas terão apelo de liderança e muito trabalho, como força e coragem para tal. Contudo, já ciente de que Marte é o planeta que abre alas para o início de eventos, aceitamos que não obrigatoriamente os nossos... Eles vão começar e terminar em 2019. Vai iniciar um monte de evento e vai para anos e anos seguidos, tá? Influência de Marte no amor. Ai, ai, ai. Vamos lá? Marte e sua natureza de liberdade não são fãs de aprisionamento e restrições. E como claramente existe a questão da conquista afetando 2018, não há como afirmar... 2019, não há como afirmar que esse seja um período favorável para casais. Nossa, é só assim. O ciclo que se inicia com suas atividades em Marte provê rapidez e praticidade e ninguém vai querer nada com ninguém no amor. A sensação da pressa é comum, visto que teremos a impressão de que o tempo passará mais rápido do que o normal. Essa é a justificativa para que as paixões sejam instantâneas. Pá, pum! Dois meses e acabou o amor. Eu estou falando. Sem a paciência nós não vamos a lugar nenhum. Sabe? Descontração. Os homens vão querer fugir. Vai estar tudo no seu cavalo igual São Jorge. Então, aparentemente não é um ano bom para isso. Para amor. Influência de Marte nos estudos. A busca pelo crescimento e aprendizado será enorme no mundo. As influências do planeta regente em 2019 nessa área incluem a sede de saber e, consequentemente, os estímulos para o estudo. Mas não esqueçamos da praticidade e a rapidez que Marte traz para o ano que vem. Palestras, cursos, inscrições para atividades individuais e de grupo, cujo objetivo seja adquirir mais conhecimento. Vocês todos vão correr, 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 correr. Influência de Marte na saúde. Controla os movimentos involuntários e os reflexos masculinos. E muito esporte e atividade física vai ter demais. Ele também governa os órgãos reprodutores externos e a função sexual. Bem como os processos inflamatórios, hemorragias e traumas. Tudo isso pode acontecer. Nós teremos que ter muito cuidado com problemas de pressão, ataque cardíaco e, principalmente, derrame. Estou avisando. Marte é responsável por mudanças em vários aspectos. Não apenas da vida humana, mas também da natureza. Esse poderá ser o ano que vai ser um número elevado de acidentes, incêndios e outras coisas tristes. Dessa forma, o planeta que rege 2019 traz um ano de intensidade com fenômenos da natureza voltado para vulcões, erupções, terremotos e incêndios. Gente, eu sinto muito, mas é isso. Não bastasse os danos decorrentes das forças da natureza, muitos conflitos podem surgir. O estresse, todo o vapor, acompanhado da raiva e da violência. Muito cuidado deve ser tomado, principalmente no trânsito. O que vai ter de briga de trânsito? Grande volume de pessoas circulando, influência de parte, muita gente andando na rua. Teremos uma estrada, uma entrada de dinheiro bacana. Então, agora eu vou falar de dinheiro. Vamos ganhar mais dinheiro. Facilidade, mas também teremos que aprender a segurar os gastos. O grande aprendizado de 2019 é não contrairmos dívida. Nada de comprar nada que não dê para pagar. Pensa duas vezes. A economia informal vai estar a todo vapor na liderança, seu próprio negócio, você montar suas coisas, você fazer agir acontecer. É um ano de guerra, é um ano de violência. É um ano de força e de coragem. É um ano onde muita gente vai brigar. Portanto, você que é mãe, ore a salve rainha todo dia para o seu filho. Você que é pai, ore um pai nosso para o seu filho. Você reze a salve rainha para a sua casa. É um ano problema para brigas e encrentas. Vamos lá. Vamos tentar mudar isso. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.